Tem um carro que pegou fogo lá no Paranoá, a gente tá aí agora com o Tatuzinho, eu quero saber o que aconteceu, olha aí o carro completamente incendiado, informação que chega agora com ele. Cadê o Tatuzinho? Tatuzinho, meu querido, sei que você foi em deslocamento pra ir rapidamente, o que aconteceu por aí? Esse carro tá no meio da rua, pegou fogo e ninguém sabe de quem é, bem-vindo mais uma vez. Pois é, Cadengue, boa tarde pra você mais uma vez, a todo mundo assistindo o nosso Balanço Geral. A gente tava na quinta DP pra entrar ao vivo com outro assunto, mas surgiu a notícia e sabe, jornalismo é isso, sempre no endereço da notícia, como eu gosto de falar. Eu e minha equipe, a gente veio rapidamente aqui pra essa rotatória, onde fica aqui bem em frente ao complexo de segurança do Paranoá, que é onde ficam os bombeiros, polícia civil, polícia militar. Foi aqui que, segundo informações dos bombeiros e da própria polícia civil que começou a investigar, o motorista teria parado o veículo, uma pequena caminhonete, aqui exatamente na rotatória, e aí começou-se um fogaréu. De imediato, os bombeiros ali, que estavam bem pertinho, foram acionados, vieram pro local, conseguiram debelar as chamas. De imediato, esse homem, o motorista, que segundo informações, estaria com um surto psicótico, ele acabou indo pra aquela região pra pedir ajuda, e de imediato também, Cadengue, por conta dessa imagem, inclusive nós recebemos essas imagens, recebemos a poucos instantes, agradecer a fonte que nos passou aqui pro Balanço Geral, A polícia, em contrapartida, já começou a investigar, pra tentar entender essa história. Por quê? Você viu que pelas imagens dá pra ver, a parte interna dessa pequena caminhonete ficou parcialmente queimada, danificada. E esse motorista, ele foi ali pra polícia, lógico, pra esclarecer o que de fato aconteceu. Até a criminalística foi acionada pra que seja feita uma perícia nesse veículo e identificar. Realmente, esse fogo, foi o próprio motorista num surto psicótico que teria colocado, ateado fogo nesse próprio veículo, ou não? Foi algo, algum acidente, algum incêndio que surgiu ali, uma pane no veículo? Tudo isso agora sendo verificado, né, por parte da Polícia Civil do DF, inclusive agora começa a cair uma chuva aqui. Mostra aí o céuzão de nossa Brasília, a chuva tá caindo total aqui no nosso equipamento, molhando tudo aí, porque é chuva aqui na região de Brasília e chovendo aqui na região do Grande Paranoá, meu querido Kadeng. Tatuzinho, você tá mostrando aí o céu, né, que tá chovendo nesse momento, mas sem prejudicar a equipe, claro, danificar nenhum equipamento. Rapidamente, alguém se machucou aí? Esse próprio motorista que talvez também teria ateado fogo após um surto no próprio carro, alguém se machucou? Não, não, Kadeng, graças a Deus foi só susto a informação que eu tenho, que os próprios bombeiros vieram muito rápido aqui pro local, inclusive na hora que esse carro acabou pegando fogo, tava chovendo também aqui, como a gente pode ver, aquela chuva de momento, né? A gente olha pro plano piloto aqui do alto do Paranoá, não tá chovendo, mas aqui tá caindo essa chuva e uma chuvinha gostosa. Tá até bom aqui, ó, nessa entrada aqui, ó, uma hora da tarde, pouco mais de uma hora, né, Franklin? Há tempo que eu não pegava a chuvinha boa, mas é isso, pra mostrar pro telespectador, notícia de momento. Carro incendiado ao mesmo tempo. Previsão do tempo aqui, a gente já dá, ó, a temperatura que eu tava ouvindo hoje mais cedo, indo pra TV no rádio, dizendo que a mínima seria de 20 graus e a máxima podendo chegar a 27 graus. Tem um guarda-sol aí, ó, meu querido Will, dá esse guarda-sol aí, pra gente mostrar que jornalismo é isso, é dinamismo, é alvivaço. E mostrar aqui, olha só, vamos abrir aqui o guarda-chuva, né, quebra aqui, Will. Vamos abrir aqui, eita, ó. Vamos abrir aqui, isso, já abriu, já abriu, isso. Olha só, chuva caindo e a gente dando a notícia alvivaço aqui pros nossos espectadores da Record do Balanço Geral. Gostei, viu, essa chuva aqui tá boa, viu, Cadengue? Opa, dá uma lavada na alma, opa, dá uma lavada na alma, mas vai proteger você também, a equipe, o Will, o Frank, com certeza, e daqui a pouquinho você volta com a informação, claro, sempre no endereço da notícia. Tatuzio foi ágil, pegou logo lá então o guarda-chuva, o Will ajudou também, e tá aí esse carro, que agora há pouco ficou completamente destruído com chamas lá no Paranoá. A gente tá acompanhando, rapaz, será que o cara teve um surto e incendiou o próprio carro? A gente fala muito aqui, hein, a questão da saúde mental. Hoje as pessoas, gente, sofrem muito com isso. Tava vendo até ontem o pessoal comentando na internet, a gente tem que tratar, a saúde mental não é brincadeira, é uma das suspeitas que ele possa ter incendiado o próprio veículo, mas que bom que ninguém se machucou.